Continuamos no Explore South Africa e vamos saber do Nelson Oliveira se o ano que vem acontece ou não o Explore aqui em São Paulo. Nelson, vai acontecer o evento ano que vem ou não? Pois é, 2010 é ano de Copa do Mundo, né? Então as atenções vão estar absolutamente voltadas para a organização do evento e para que a África do Sul mostre para o mundo um verdadeiro espetáculo. Então nós não teremos condição de organizar esse evento aqui porque ele realmente demanda muita atenção e muito trabalho ao longo do ano. E como as atenções vão estar voltadas para a Copa, a prioridade é a Copa. Mas o evento volta em 2011 e a gente acredita que em 2011 nós consigamos mudá-lo mais uma vez de escopo, talvez de uma maneira muito mais ampliada, indo diretamente ao público final, que é o nosso sonho já desde o ano retrasado. Aí o evento deixa de ser de um dia só e passa para ser dois ou três ou não? É, a nossa ideia seria realmente transformá-lo num evento de três dias, onde nós teríamos um dia que seria somente para o público profissional, ou seja, para o mercado de turismo, e os outros dois dias seria para o público final. A gente gostaria de fazer isso num final de semana, né? Onde a sexta-feira seria para o público profissional e sábado e domingo para o público final. E aí, obviamente, com um tamanho, né? Com uma abrangência muito maior. Mas continua em São Paulo? Em São Paulo, sem dúvida. São Paulo é o nosso poder de radiação para todo o Brasil. Mas pensamos também em levá-lo para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, Nelson. Essas são as novidades da Explore South Africa e aguardem até a próxima edição, agora só em 2011. Direto do Explore South Africa, ainda aqui no Centro de Convenções Frei Caneca, Tati Isler, qual que é a expectativa para essa Copa do Mundo? A África do Sul já está preparada porque agora começa a contagem regressiva, é isso? Ah, é isso, né? Agora falta pouco. É claro que vai pairar essa dúvida no ar, se a África do Sul vai estar pronta, se não vai estar pronta. É óbvio que vai estar pronta, vai ser uma Copa do Mundo linda. A primeira Copa do Mundo a ser realizada no continente africano. Então vai ter um toque todo especial, com tudo aquilo de exótico, diferente e alegre e colorido que a África do Sul e assim como o continente africano oferece para os visitantes. O jeito ideal de assistir a Copa é através das operadoras que você vai com certeza com o seu ingresso, tudo bonitinho, sem precisar passar nenhuma pêtona na África do Sul. São seis operadoras que são credenciadas para a FIFA. A Estela Barros, a Agastur, a Marsans, a Ambiental, a Top Service e a Palace. São essas as seis operadoras de turismo, credenciadas pela FIFA para vender pacotes completos para a Copa do Mundo. Para quem for para a Copa do Mundo, além de assistir um jogo, qual é o lugar que ela não pode deixar de visitar, Tati? Uma viagem para a África do Sul não pode deixar de ter uns dias em Cape Town e alguns dias de safári. Tem muita coisa legal para se fazer na África do Sul, mas se você for à África do Sul e não fizer um safári ou não conhecer Cape Town, entre umas cidades mais lindas do mundo, você vai embora sentindo que faltou alguma coisa. Então, pode incluir muitas outras coisas, mas inclua um safári e uma visita à Cape Town. Certo, muito obrigado, Tati. Mais dicas sobre a África do Sul você pode encontrar no suplemento do Panrotas, na nossa versão digital ou na nossa versão impressa. Outras informações sobre a África do Sul você também encontra no www.panrotas.com.br barra tv panrotas.